Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia de atividades técnicas do 29º Congresso SAE Brasil. Esse é o auditório Maxion, eu sou Gustavo Pessanha Lacerda de Lima, sou diretor de operações e coordenador Projeto Otimiza e FGV, atuarei como mediador do painel da cadeia produtiva da mobilidade brasileira, inserida no desafio do cenário global. Concebido e organizado pelo Comitê de Operações Industriais Conectadas da SAE Brasil, a qual eu sou até esse ano chairperson, ano que vem a gente já tem nomeado o Peter Stenhauser, nosso colega, vai estar assumindo a posição de chairperson deste comitê. Agradeço a todos pela presença, desejamos que todos estejam bem motivados para mais um dia intenso de muito conhecimento de elevado teor tecnológico que a SAE Brasil dissemina e que firma como a Casa do Conhecimento da Mobilidade Brasileira. Estou muito honrado e me apresento um pouquinho, atuo na área de gestão industrial há 30 anos, um pouquinho mais, e sou atualmente o mentor de manufatura avançada da SAE, tenho atividades acadêmicas, ministro cursos na área de gestão industrial, na Mauá, em outro, na São Carlos, e coordeno o programa de gestão de inovação e tecnologia Indústria 4.0 da Fundação Getúlio Vargas, a nível Brasil. Tenho gerenciado vários projetos de Indústria 4.0, atuando pela Projeto Otimiza em consórcio com algumas empresas, e a minha experiência foi muito calcada na integração máquina-sistemas de gestão, na qual discorri alguns projetos interessantes. O que a gente tem como desafio hoje aqui, e é uma ideia que veio do grupo, da gente trazer a tônica do conceito de cluster da cadeia da mobilidade, dentro da Fundação Getúlio Vargas, a gente defende a ideia dos clusters competitivos, e isso corrobora com muitas visões de alguns colegas nossos da SAE e a comunidade que a gente trabalha junto, a gente atua nessa... Em um mundo de mudanças, surpreendentemente acelerados, novos materiais, tecnologia, matriz energética em revolução, novos hábitos de consumo e logística, os desafios do nosso setor são grandes e complexos, e visam a consolidação de tecnologias e uma mobilidade inteligente, mais responsável, eficiente e sustentável. O Brasil, como um perter de cluster do setor, exige inovação constantemente, e iniciativas arrojadas, além de profissionais ainda mais bem qualificados, que atuem em prol do crescimento e desenvolvimento do setor, com menos impactos sociais e econômicos. Vamos agora receber, aqui no palco, os convidados que apresentarão e debaterão, na sequência, o tema Cadeia Produtiva da Mobilidade Brasileira Inserida nos Desafios do Cenário Global. Chamo ao palco, Carlos Alberto de Matos, especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação, MCTI, competitividade brasileira inserida na cadeia automotiva, nesse momento representando oficialmente o ministro Paulo Alvim. chamo também João Vítor Mocan, trouxemos lá de Pindamonhangaba, nascido em Rio Grande do Sul, região de Erechi, o gerente de pesquisa e desenvolvimento e inovação da Gerdau Assos Especiais. Chamamos também nosso colega de COIC, Ricardo Teixeira Ávila, diretor de operações, CEO da Sabó, a qual tive a honra de conhecer há um bom tempo lá na Sabó, muito de confiança da turma. Chamo também o amigo Anderson Vicente Borilli, professor de Instituto Tecnológico de Aeronáutica do ITA, também membro muito ativo de programas governamentais como Rota 2030. Muito obrigado a todos pela presença. Vamos começar com um vídeo enviado pelo parceiro Paulo Alvim, ministro da Ciência e Tecnologia, que tem sido destacado por meus colegas da SAE como um todo e pessoalmente por mim, pelo apoio forte nas iniciativas positivas para o nosso setor da mobilidade, o Cluster Automotivo do Brasil. Gostaria de parabenizar os amigos da SAE Brasil por mais um congresso. A parceria de vocês com nós aqui do Ministério tem sido estratégica ao longo desses quatro anos. Diversas demandas e proposições de soluções foram construídas conjuntamente, pela inserção focada na questão da economia digital, mas principalmente o olhar diferenciado de mobilidade que, para nós aqui do Ministério, extrapola as tecnologias digitais, incorpora energias alternativas, ou seja, o conceito de mobilidade no século 21, para nós é muito significativo. E nós temos sido parceiro e permitido construir diversas alternativas. E não para por aí. Os desafios continuam, cada vez mais com uma visão ampliada de mobilidade, incorporando diversos atores da cadeia de valor do setor automotivo no sentido bem ampliado. Ou seja, estamos falando de agregação de valor com ganho e impacto direto no dia a dia da sociedade brasileira. Então, parabéns pelo evento, contem com o MCTI e novas iniciativas, com certeza, terão continuidade, porque essa é uma parceria que dá certo e continuará dando certo. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Em nome da SAE, agradeço a atenção e menção de apoio e ânimo, destacando o foco na competitividade perene na geração de empregos, da qualidade e da geração de nota fiscal das inovações, conquistados como ele sempre reforça. O ministro sempre destaca a importância de gerar negócios. Tornando a cadeia automotiva sustentável e com possibilidade de nos absorver de forma economicamente forte, principalmente dando prosseguimento para as novas gerações. Prosseguiremos com as apresentações de 12 a 15 minutos pelo Carlos Alberto de Matos, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, Competitividade Brasileira Inserida na Cadeia Automotiva, que apresentará o tema Competitividade Brasileira Inserida na Cadeia Automotiva. O Carlos Alberto é servidor público, gestão pública desde 2000, trabalhou na Fiocruz, também tem doutorado em saúde pública e também foi membro ativo no governo digital. Ele foi destacado para vir aqui representar o ministério, dando um tom de continuidade e perspectiva. Carlos, obrigado. Bom dia, bom dia, obrigado a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso coordenador, em nome de quem cumprimenta os demais membros da mesa, agradecer a presença de todos e cumprimentar a organização, a SAE Brasil, por esse evento fundamental e importante para a gente. Tem uma apresentação rápida que vou fazer para vocês também aqui, mas queria projetar-se aqui, não sei. Passa, como passo, está ali o... Para frente ou para onde? Para frente ou para trás. Ah, entendi. Ah, está aqui. Bom, para frente. Bom, quero destacar aqui para vocês, para a gente fazer um contexto, primeiro é assim, trazer essa mensagem, reforçar essa mensagem que o ministro Paulo Alvim já passou, essa mensagem de que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações é parceiro da inovação, é parceiro das empresas, parceiro das universidades, parceiro da sociedade civil e assim deve ser visto e assim deve ser aproveitado. É todo um esforço que a gente faz, nós que somos quadros técnicos, o ministro felizmente também é de um quadro técnico antigo das carreiras de ciência e tecnologia, é todo um esforço que a gente faz para que essas políticas que a gente traz sejam políticas de Estado, não de governos. Os governos passam. A cada quatro anos a gente tem eleições, os governos passam. Agora, as políticas, sejam as políticas públicas, sejam as estratégias empresariais, sejam as pesquisas acadêmicas, sejam os movimentos da sociedade, essas sim são perenes e essas a gente está lá para defender a ferro e fogo. Eu gosto de dizer isso porque sempre fica essa noção de que o Estado muitas das vezes com excesso de burocracia, excesso de regulamentação, enfim, o Estado mastodôntico às vezes acaba atrapalhando, digamos assim, o mercado, a iniciativa privada, mas também o Estado ele é fundamental, ele é fundamental. Aqui no setor de mobilidade, por exemplo. Temos que lembrar ontem na fala do presidente, a gente já resgatou isso, né? Quem iniciou o setor automotivo no Brasil, quem trouxe as empresas, foi uma iniciativa governamental, o presidente Juscelino Kubitschek, que teve essa visão, essa sacada que era importante nós termos isso no país e trouxe a indústria automotiva para o Brasil e atrás dela toda a cadeia produtiva, toda a logística necessária para movimentar isso. Destacou também a iniciativa do presidente Collor, o presidente Fernando Collor, com aquela célebre frase, né? Nossos carros são carroças, né? Também abriu o mercado, também permitiu, digamos assim, trazermos uma série de inovações, uma série de novas tecnologias para o nosso país. Estou destacando isso para dizer o seguinte, o Estado pode ajudar. E aí, quando eu digo Estado, né? Estou falando Estado, eu não estou falando de governos, estou falando de Estado, do aparelho de Estado. E nós temos uma peculiaridade no país. Nós temos uma federação onde o Estado é composto pelo nível federal, a União, pelos governos estaduais e pelos governos municipais. Essa tríade tem que estar presente nesses debates. Nós temos que nos aproximar disso. O Estado tem que se aproximar da sociedade, das empresas, mas as empresas e a sociedade também tem que se aproximar do Estado e saber o que está acontecendo no Estado, acompanhar, cobrar, sugerir, fiscalizar, porque o Estado sozinho também não faz nada, né? Então, por isso que eu faço questão de destacar essa questão da quádrupla hélice, né? Empresas, universidade, Estado e sociedade. E quando eu digo Estado, eu estou falando dos três níveis de governo e sociedade, quando eu estou falando, eu estou falando basicamente da sociedade civil organizada, mas também, digamos assim, de todas as representações possíveis, né? De toda a diversidade que a gente tem na sociedade, que deve ser contemplada tanto nas nossas políticas quanto até na geração de produtos, né? Nas abordagens empresariais. Temos aqui, coloquei aqui só para a gente se orientar também, vocês acompanharam aí a COP agora, né? Nós temos desafios importantes no mundo, né? Desafios até existenciais, digamos assim, né? Desafios de nos relacionarmos com a natureza de maneira diferente, extrair recursos e aproveitar recursos de maneira diferente, então a economia circular está aí para nos ajudar, nos orientar nesse sentido, né? Temos que gerar menos resíduos, aproveitar mais esses resíduos. Então, por isso que eu fiz questão de colocar ali os princípios ESG, que são desafios importantes para todas as cadeias e a cadeia de mobilidade é fundamental incorporar essa questão dos princípios ESG e fiz questão também de trazer essa estratégia, que é uma estratégia governamental da Inimpacto, que são basicamente negócios de impacto, eu não sei se todo mundo conhece esse conceito, mas a ideia é nós termos cada vez mais negócios que gerem impacto positivo para a sociedade. Não só lucro, não só dinheiro, não só emprego, não só renda, mas para a sociedade como um todo, do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista do reaproveitamento de resíduos, do ponto de vista da preocupação com o lado social, não só econômico, né? Então, eu acho que tem um conjunto de desafios que a gente vai ter que enfrentar aí no próximo período e vamos ter que estar juntos, estar juntos para fazermos isso. O conceito de mobilidade, como o ministro já colocou, outros têm colocado, a gente tem gostado muito porque ele é muito mais abrangente do que setor automotivo, setor aeroespacial, ou indústria disso, ou academia pesquisando aquilo. Quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando, do ponto de vista das pessoas, de um direito humano, né? Estava lembrando aqui, nós saímos de uma pandemia, estamos saindo, tomara que superemos essa pandemia, ainda estamos aí, né? Mas se não fosse a mobilidade que temos, em termos de logística, de movimentação de pessoas, de movimentação de equipamentos, de movimentação de... a gente não conseguiria fazer frente. Ainda bem que o nosso país, digamos assim, tem um sistema razoavelmente bem estruturado, tanto do ponto de vista do seu parque empresarial, das suas universidades e da sua capacidade, né? A sua capilaridade pelo país. Então, nós conseguimos fazer a sociedade funcionar. Ou seja, não obstante uma pandemia que nos primeiros momentos gerou um lockdown, gerou uma paralisia total, a sociedade continuou funcionando, né? Nós não tivemos crise alimentar, a comida continuou chegando na nossa mesa, né? Então, isso é muito, assim, importante, né? E aí, uma cadeia imensa, né? Que envolve materiais, produtos e serviços. Aí, quando eu falo de material, eu estou falando lá da mina que tira o minério, que transforma em aço e que transforma em novos materiais e novos produtos, até os serviços que estão por aí, em termos de internet e em termos de serviços digitais que já temos, né? Então, é uma cadeia imensa e eu, assim, pessoalmente, o Ministério também, eu acho que fica muito feliz com esse entendimento, com essa compreensão. Não de setores empresariais, não de cadeias e setores específicos, mas um entendimento mais global do que quer dizer mobilidade, né? Eu trouxe aqui para vocês, eu vou passar rapidamente também algumas iniciativas do Estado, que estão aí para a gente acompanhar. Então, nós já temos uma política de mobilidade urbana, tem uma lei que diz respeito à mobilidade urbana, os governos estaduais e municipais são obrigados por essa lei a fazer um plano de mobilidade urbana e aí é importante participar, é importante cobrar, porque muitas das vezes esse plano é feito dentro de gabinete por três, quatro especialistas e a sociedade sequer toma conhecimento, as empresas e as instituições de pesquisa sequer participam. Então, nós temos que ficar atentos, eu estou trazendo isso para reforçar aquilo lá que eu falei, que às vezes o Estado é importante no sentido de puxar, conduzir, chamar a sociedade para o debate. Nós temos aqui também no setor de mobilidade, temos uma empresa, né? Que é uma organização social do Ministério da Ciência e Tecnologia que é muito importante, trouxe aqui só dois exemplos, três exemplos da atuação da Embrapi, que é muito importante vocês conhecerem, é muito importante participar do que a Embrapi está fazendo. Então, por exemplo, a Embrapi está lançando lá a rede de descarbonização e mobilidade logística. Como é que a Embrapi vai fazer isso sem vocês? Vocês têm que estar juntos, né? A inteligência de dados para a indústria automotiva, ou seja, uma coisa bem específica para a indústria automotiva. A SAE tem que estar junto, nós não podemos deixar a Embrapi fazer isso sozinho, né? E daí por diante, outros incentivos que, entrando na página da Embrapi, se vocês conhecerem a Embrapi, é uma empresa importante no país, pouco conhecida, então convido a todos a entrarem no site e verem lá que tem, digamos, muitas iniciativas, tanto de apoio e envolvimento com o setor de pesquisa, mas às vezes dinheiro mesmo, incentivos, subvenções para desenvolver novos produtos, novas soluções para o setor de mobilidade. Não podia deixar de destacar a FINEP, né? A nossa empresa ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que também é importante destacar. A FINEP, durante muito tempo, ela teve muito ligada à academia, só academia. Ficava lá fazendo pesquisa e apoiando pesquisa. Descolada dos financiamentos que o BNDES fazia. Então, agora, de uns tempos para cá, a FINEP passou, não sei se vocês têm acompanhado, lançar cada vez mais editais, políticas, né? Está aí o Rota 2030, tem outras políticas, cidades inteligentes e sustentáveis, que a FINEP passou a lançar editais e chamados para a sociedade, para que a sociedade participe disso, para que as empresas participem disso. Não só mais o mundo acadêmico, mas as pequenas, médias e grandes empresas participem disso. Então, tem lançado uma série de editais que é interessante vocês entrarem e conhecerem também, e especificamente para a mobilidade também tem bastante coisa lá que é legal estar acompanhando, né? Eu queria destacar aqui, eu vou perder um minutinho aqui, para falar do marco legal das startups. Que também ninguém está, digamos, é uma lei recente e que é importante a sociedade, a SAE, acompanhar e incorporar isso. É uma lei complementar, então tem um status maior do que uma lei ordinária, uma lei importante, que a Constituição pedia, né? É uma lei complementar. Ela traz uma série de definição e princípios, traz o enquadramento do que seja uma startup, dos instrumentos de inovação, traz uma série de questões ligadas ao fomento, à desburocratização do investimento em startups, no sentido de que os fundos podem se constituir, investidores anjos podem colocar recursos com menos risco em relação ao negócio. Inclusive, desresponsabiliza muito o investidor em relação ao risco tecnológico, ao risco envolvido no negócio. Tem dois pontos aqui finais que são muito importantes, que é aqui o sandbox regulatório e a contratação pelo Estado, a contratação de solução. Aqui no setor de mobilidade, o sandbox regulatório é fantástico, porque permite que as agências reguladoras, vamos supor, a agência reguladora do trânsito no município, a Companhia de Engenharia e Trânsito e Tráfico aqui de São Paulo, ela pode relativizar normas no sentido de testar novas soluções, de testar novas soluções para ver se essas soluções funcionam, se elas dão certo. Então, quer dizer, é uma possibilidade de desburocratizar, desingessar o Estado. Você criar um, digamos assim, um espaço experimental, um sandbox mesmo. E há outro ponto que é fundamental também do ponto de vista das startups, das pequenas e médias empresas, são a contratação pelo próprio Estado. Ou seja, o Estado pode contratar essas soluções, não mais precisa ser pela Lei 8666, você pode fazer um edital de chamamento para desafios tecnológicos de inovação. No caso de mobilidade, a gente pode colocar a Prefeitura, o Estado ou o Governo Federal, colocar desafios e contratar empresas, principalmente startups, para desenvolverem soluções. Ou seja, você contrata o desenvolvimento de solução. Então, isso é uma inovação muito grande. O risco é compartilhado, se não der certo essa solução, não precisa ser contratado. Se a solução for boa, o Estado pode contratar também esta solução na continuidade do processo, sem licitação. Porque a gente também tinha identificado que muitas das vezes soluções importantes em todos os campos são desenvolvidas e na hora de entrar para vender para o Estado, você não consegue vender, porque você não consegue competir no processo da Lei 8666. Então, é muito importante vocês darem uma olhada aqui, uma acompanhada nisso também. Vou passar rapidamente aqui para tentar respeitar o tempo. Essa lei aqui, olha, dos parques tecnológicos, centros de inovação, incubadoras, aceleradoras de empresas, eu acho que seria muito importante vocês se apropriarem dela, porque eu acho que setores como esta, além de ter seus próprios institutos de ciência e tecnologia, tem que ir agregando, digamos assim, nesses ambientes de incubadoras, de aceleradoras, de parques tecnológicos, as temáticas e os problemas reais que afetam a sociedade. Não adianta eu ficar fazendo pesquisa de que não interessa para o setor, para as empresas, para a academia. Então, eu acho que é interessante acompanhar esses marcos, essas regulações que, digamos assim, facilitam, tentam facilitar e desburocratizar a vida de quem está produzindo, inovando, trabalhando na iniciativa privada. Também tenho aqui alguns programas, alguns programas governamentais que a gente tem, que também estão nesse sentido. Então, a gente tem o RAI, que é um programa voltado para colocar doutores dentro das empresas. A gente faz chamamentos públicos, então, por exemplo, a gente pode fazer chamamentos com os temas da mobilidade, com os desafios da mobilidade e trazer esses doutores para dentro das empresas. Então, também uma tecnologia, um programa importante, que eu acho que essa aí pode se valer muito dela. O programa de Conecta Startup também vai no mesmo sentido, de colocar desafios tecnológicos e contratar, chamar empreendedores, chamar pequenas empresas, chamar as startups para desenvolverem soluções. Temos lá o programa de mulheres inovadores, porque temos um recorte de gênero que ainda desfavorece a participação das mulheres nos campos das engenharias, nos campos das STEM como um todo, e da inovação, na liderança de empresas. Então, é importante ficar de olho nessa questão da representatividade de gênero. E temos o programa Centelha, um programa de ideação, que pega desde a ideia, não sei se vocês já conhecem, é só jogar na internet, centelha.org, que está muito bem organizado esse programa. Mas é um programa que pega desde lá da ideação, você seleciona ideias e vai acompanhando e monitorando e dando tutoria e mentorias para essas ideias, numa lógica de funil, e chega lá na frente com soluções já, e às vezes com projetos já em nível de mercado. Então, é uma coisa muito interessante. Muito mais interessante do que o produto em si, lá no final, é a capilaridade que esse programa tem, que tem uma série de capacitações voltadas à mentalidade e à cultura do empreendedorismo, a cultura da inovação. Então, também é fundamental, eu acho que vocês acompanharem isso. Temos o programa Teias da Inovação, meu tempo acabou, eu vou tentar resumir aqui, mas são programas governamentais que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer. Quero concluir essa primeira fala dizendo o seguinte, diante dos desafios que temos, nós temos que ser parceiros, nós temos que ser, tirar aquilo que nos divide, separar aquilo que nos une, aquilo que é desafio comum e trabalhar nesses pontos que nos une. Então, essas tendências que eu estou destacando aqui, eu acho que o próximo período vai ser bem favorável para isso. Então, a lógica dos governos agora, que já vem anunciando, e a gente tem acompanhado lá a transição do governo federal, muito provavelmente as conferências nacionais vão voltar, então as conferências de ciência e tecnologia, conferência de saúde, conferência de educação, e é feito naquele modelo, que faz no município, faz no nível estadual e depois faz uma nacional. Organizações como a SAE têm necessariamente que participar, nós precisamos desse conhecimento, nós precisamos da opinião, nós precisamos das sugestões e das críticas, todo mundo tem que voltar a participar dessas conferências. O plano plurianual, o famoso PPA, agora no ano que vem, em 2003, 2023, nós elaboramos um plano de governo, tanto o governo federal quanto os governos estaduais eleitos agora, que ele vai vigorar durante esse período aí, 24 a 27. Os planos também têm uma lógica participativa, tanto virtual quanto às vezes presencial, então é muito importante ficar atento e participar da elaboração desse plano, porque depois não adianta reclamar que isso não foi contemplado, não foi ouvido, porque aí esse plano vira lei e condiciona, digamos assim, as ações estratégicas dos governos durante os próximos quatro anos. Então é importante a gente ter lá os temas prioritários, as áreas prioritárias e participar desses momentos e sugerir, trazer as contribuições. O nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia também é uma luta para que ele seja 1% do PIB, eu acho que a gente vai conseguir, a gente vem alavancando recursos e uma disputa, uma disputa dentro do governo, uma disputa dentro do Congresso por esses recursos, mas o que a gente tem ouvido falar na transição é que também conseguiremos, digamos, desencalhar o fundo e botar os recursos do fundo para funcionar naquilo que precisa. Foco no problema, foco em quem produz, foco nas empresas, foco na academia. E por fim, eu acho que as nossas relações internacionais também tendem a melhorar. Nosso país, não sei se é a impressão de vocês também, mas durante esse governo aqui, ele preferiu, esse governo que está acabando, escolheu ficar um governo mais, digamos, interno. Não sei se vocês lembram do primeiro ministro de relações exteriores que a gente tinha, o embaixador, até esqueci o nome dele, mas ele falava, não tem problema, a gente separe internacional. A gente discorda disso, a gente não quer separe internacional, não. A gente quer participar, a gente quer fazer relações soberanas com todos os países do mundo, seja com os Estados Unidos, seja com a China, seja com a Rússia, seja com a União Europeia, seja com a África, seja com o nosso Mercosul. Então, esse cenário também, eu acho que tende a melhorar. É uma visão que a gente está tendo, que o cenário de relações internacionais vão melhorar, e aí é o momento também de a gente trazer os nossos empresários, trazer a SAE, para também participar desse movimento. Então, eu queria terminar aqui dizendo que estamos otimistas. Nós não abandonamos e não desacreditamos do Brasil de forma alguma. Nós, independentemente de governo, vamos continuar trabalhando, vamos continuar defendendo uma vida melhor para nós, para nós como povo, para a nossa diversidade como um todo. E sabemos que sem mobilidade, sem mobilidade nós não conseguimos nos desenvolver. Então, parabéns, estamos à disposição, vou ficar aqui para o debate, tem meu contato aqui, lá do Ministério, está aqui com vocês também, depois fico à disposição se alguém precisar conversar, a Miúde no particular, e parabéns. Muito obrigado aí, estamos juntos, galera. Obrigado. Muito obrigado, Carlos Alberto de Matos, pela apresentação. A gente vai estar já preparando perguntas no aplicativo, para o debate, depois das apresentações individuais, nós vamos ter um debate entre esses experts aqui. Convido agora para a palestrante João Vítor Mocan, gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Gerdau, Aços Especiais, para apresentar o tema qualidade e cadeia competitiva Brasil. Bom dia a todos e a todas que estão presentes, escutando um pouco do nosso painel. Acho que é bem importante prestigiar um pouco da mobilidade no Brasil, entender um pouco dessa cadeia, é muito importante para nós. Gostaria de agradecer a SAI pelo convite, ao Gustavo, por todo o acompanhamento, acho que foi muito importante para nós da Gerdau. E vou trazer um pouquinho para vocês a respeito do que a gente vem fazendo em matéria de tecnologia de aço, aplicações e um pouco do que a gente vem conduzindo em termos de gestão de como fazer tudo isso dentro da Gerdau. Bom, acho que o passador de slides ficou com você, Carlos. Perfeito. Bom pessoal, acho que contextualizando a Gerdau, hoje Aços Especiais, que são os Aços empregados no automotivo, que contém veículos leves, veículos pesados, veículos fora de estrada também. Ela está presente no Brasil com três siderúrgicas, duas siderúrgicas aqui no estado de São Paulo, uma siderúrgica no estado do Rio Grande do Sul, com capacidade de produção de 1,8 milhões de toneladas de aço para aplicação no automotivo. Nos Estados Unidos, nós também temos siderúrgicas dedicadas ao automotivo, são três unidades siderúrgicas, mais seis unidades de beneficiamento, downstream, e também atendemos esse setor de uma forma bastante presente. Onde vai o aço que nós produzimos? Acho que esse é um ponto importante. Nós se intitulamos uma empresa produtora de aços longos, especiais. Esse aço é empregado, geralmente, em bielas, virabrequim, comando de válvula, quando a gente fala sobre motores. Quando a gente fala em transmissão, a gente trabalha muito com engrenagens, junto homocinéticas. Então, sistemas de direção, a gente passa por cremalheiras, por eixo cardã, suspensão, molas, amortecedor, ácido amortecedor e eixos. Por fim, nós temos outras aplicações, rolamentos, fixadores e engrenagens. Então, basicamente, trabalhamos com essas aplicações, mas tem outras aplicações na indústria eólica, por exemplo, que a gente já explora com o emprego do nosso aço. Quando a gente fala em termos de tecnologia de produção de aço, as tecnologias têm uma tendência a evoluir, porém, aço, a gente não tem grandes inovações. A gente tem, sim, inovações que se complementam e vão se somando. Então, nós somos especialistas em aços limpos, que a gente chama de clean steel. O grande benefício desses aços é conseguir nos proporcionar um aumento da vida em fadiga, no emprego desse material em automóveis, ou seja, eu consigo reduzir peso, por exemplo, de automóveis, e reduzir emissões, reduzir consumo desses automóveis. Isso é muito importante para nós. Olhando aí para a parte de usinabilidade melhorada, também é uma outra tecnologia com adição de bismuto, com controle de tamanho de microinclusões também, para facilitar a quebra de cavaco, aonde a gente consegue, junto aos nossos clientes e os nossos, eu diria assim, os clientes dos nossos clientes, as montadoras, tenham um desempenho favorecido dentro das fábricas na hora de usinar, na hora de fazer a usinagem das peças, e com isso, consumir menos energia, consumir menos ferramental, ser economicamente mais viável para a cadeia, conseguindo tornar o nosso produto um produto contributivo dentro do ganho total da cadeia. Quando a gente olha para a tecnologia de aços microligados, a gente usa microligantes para conseguir, inclusive reduzir etapas de processamento do nosso produto final. A gente vai ver um case, inclusive, envolvendo isso. E isso nos garante, também, hoje com o cenário ESG, uma redução em consumo de energia, emissões, que é muito importante para nós. E eu não estou trazendo aqui o ganho econômico, que existe e é bastante significativo. A gente vai ver também, né? Por fim, uma tecnologia que a gente vem explorando cada vez mais, muito alinhado com o cenário europeu, que são os aços bainíticos, para empregar principalmente em componentes de suspensão. Então, são aços com composição química que favorecem a formação da bainita, que nos dá uma propriedade praticamente final do nosso componente, sem a necessidade de fazer um tratamento térmico, apenas com resfriamento controlado. Então, tecnicamente falando, vai nos favorecer muito, eu diria assim, no futuro e já está presente em algumas tecnologias. Com todas essas técnicas que a gente emprega, algumas delas que já existem há muito tempo, a gente já conseguiu ganhar alguns prêmios de inovação, promovidos por algumas revistas. E nós criamos uma linha, várias linhas de produto, né? Para dar uma identidade para essas nossas tecnologias, né? O que é bem importante, né? Então, trazendo um pouquinho de cases, para que vocês entendam um pouco mais das aplicações, né? Aqui trazendo a usinabilidade melhorada, com aço 4140, um Ecomachine, né? Gerdau Tech Ecomachine, tá? Aplicado em um semi-eixo, que passa por um processo de corte, torneamento e furação, tá? Então, qual foi o benefício aplicando esse aço com usinabilidade melhorada, né? A gente conseguiu um aumento no ganho no corte em blanque, né? Favorecendo o corte em blanque, e redução de até 30% do tempo de usinagem dentro do nosso cliente, né? Então, isso significa um componente com um custo mais favorável, né? Quando a gente trabalha um outro aço com também usinagem melhorada, né? O 1141, né? Um Gerdau Tech Ecomachine, né? Para bicos, injetores e ponteiras, né? Então, a gente tem um cliente nosso, inclusive aqui, Expondo, que utiliza esse aço, né? Torneamento e rosqueamento é o processamento dele, né? É o processamento que ele passa, né? E os benefícios que a gente vê, quebra do cavaco mais facilitada, obviamente, né? Mas uma redução significativa em intervenções e paradas de máquina. Então, nesse case, foi reduzido muito as intervenções que se faziam na máquina em função da quebra favorecida do cavaco, fazendo com que a produtividade da planta também fosse aumentada, né? Além da redução do consumo dos insertos que são utilizados para fazer usinagem, né? Em torno aí de 40% a 60%, né? Por fim, para a gente fechar e falar um pouquinho mais aí de cases, né? A gente tem aqui o emprego, né? De uma tecnologia de refino de grão, né? Para a gente ter um material que eu conseguisse diminuir os processos de fabricação dele, favorecendo a cadeia toda produtiva, né? E reduzindo aqui, nesse caso, emissões de CO2, redução de custo, redução de lead time de produção, né? Então, eu precisaria fazer uma conformação, um tratamento térmico, enquanto eu estou empregando uma peça que por refino de grão ela já vai ter, eu diria assim, a propriedade final dela, obtida, né? Então, eu não preciso mais ter aqueles processos, né? Tudo isso, pessoal, são tecnologias que a gente aplicou e conseguiu ter resultado. Tem outras tecnologias que a gente vem desenvolvendo que passam por NDA junto às empresas, então, a gente acaba não trazendo aqui para realmente respeitar, né? A nossa ética dentro da empresa e a ética com as outras empresas, né? Mas o importante em dizer é que as tecnologias, elas não trabalham sozinhas, né? Elas trabalham com uma interação entre tecnologias. Então, a gente pode combinar, por exemplo, um clean steel com um refino de grão, que vai nos dar um aço com uma resistência à fadiga bastante significativa e que hoje, em parceria aí com a Rota 2030, a gente vem trabalhando lá com o Engrena Ita, né? E testando essas engrenagens e percebendo o quanto tem feito bem conhecer um pouquinho mais sobre esses aços, né? E o resultado tem sido muito positivo, né? Então, quando a gente chegar agora com o torque promovido pela eletrificação, que é um torque muito alto, a gente já vai ter aço adequado para resistir esse torque aí. Já vai dar para a gente estudar com um pouquinho mais de tranquilidade como desenvolver internamente dentro do nosso país com a nossa tecnologia esse tipo de aplicação, né? Então, a gente fica muito feliz em dizer isso, né? Eu fiquei bastante feliz com o Carlos trazendo a Embrapia aqui várias maneiras da gente conseguir promover essa interação porque a gente usa elas, né? A gente faz uso junto com a turma do Rota 2030, junto com empresas parceiras para conseguir trabalhar em desenvolvimento, né? Pessoal, então, aqui eu trago uma visão um pouquinho diferente de como a gente vem conduzindo isso, né? A gente sempre conduziu a pesquisa e desenvolvimento com uma visão muito tradicional, sabe? Trabalhando sempre com uma excelência operacional que a gente chama, né? E envolvendo todas as nossas áreas, né? Aquela sopa de letrinhas que eu costumo dizer, relacionamento técnico com o cliente, gestão de atendimento ao nosso cliente, né? O pessoal de vendas, de pricing, custos, toda turma que compõe a nossa cadeia produtiva, né? Trabalhou sempre com métodos tradicionais e a gente começou a refletir por que não conectar junto à área de desenvolvimento iniciativas de agilismo, sabe? Trabalhar um pouquinho mais com Kanban, com Scrum para dar velocidade a essas iniciativas. Quando uma empresa chega, bate na nossa porta e pede o seguinte, eu preciso desenvolver um aço para mim obter um componente e participar de uma licitação, eu não posso necessariamente levar dois anos para que isso fique pronto. Eu tenho que tentar diminuir esse tempo para também permitir com que ela seja competitiva, tá? Então a gente passou a trabalhar muito em cima do Customer Centricity, que é uma iniciativa nossa como empresa, como Gerdau, né? Então temos várias áreas desenvolvendo isso, temos squads trabalhando com a adequação do Customer Centricity, temos squads trabalhando com perdas industriais, que são aqueles wastes que a gente gera e talvez impactem na entrega de um cliente, né? Na entrega, no prazo para um cliente e trabalhando muito com novos produtos e serviços. Aqui que vem muito a eletrificação, aqui vem muito a Rota 2030, vem muito as parcerias com a Embrapi, né? E tudo isso, pessoal, utilizando metodologia ágil, né? Então tem feito uma diferença bem grande. E aí convido a todos que tenham seus processos, que experimentem, que tentem. A metodologia ágil não serve só para isso, ela serve também para as nossas áreas de RH, as nossas áreas mais burocráticas, né? Elas dão uma, eu diria assim, causam um impacto muito positivo, né? Então a gente consegue trabalhar muito com isso, né? E também me faço aqui, me dou o direito aí de trazer um pouquinho uma fala sobre o nosso quadro de pesquisadores, né? Então hoje a gente tem em torno de 75% de mulheres no nosso quadro de pesquisadores, né? Boa parte delas doutoras por muitas das instituições que tiveram presentes aqui, né? Então isso é um motivo de muito orgulho para nós, né? A gente cada vez mais está tornando a nossa organização mais diversa, mais inclusiva, né? Isso tem feito uma diferença gigantesca, tá, pessoal? Estou muito feliz de poder estar trazendo um pouquinho desses cases. Convido vocês a no final, se quiserem deixar perguntas, se quiserem depois conversar comigo diretamente para pegar contato. Tenho colegas aqui também que vão estar presentes para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Tá certo? Agradeço a vocês novamente, agradeço aí por vocês terem prestigiado aí a nossa conversa, né? Agora vou me juntar aqui ao resto da turma do painel para dar continuidade, Gustavo, Carlos, Morilli. Obrigado. Preparem as perguntas para essa turma fera aqui. Aqui está funcionando? Ótimo. Agradeço muito o Mocan pela apresentação. Acho que, aproveitando para contextualizar, a gente trazer um elo da cadeia, né? A gente, dentro do grupo, nos últimos cinco, seis anos que eu participo aqui no grupo do COIC, que cria esse painel do comitê, a gente fala muito em trazer os elos da cadeia, né? Esse aí, de algum tempo atrás, tinha um centro de gravidade muito grande nas montadoras, na expertise. E a visão que a gente quer provocar é exatamente essa, é trazer os trunfos que nós temos na nossa cadeia, né? E aí, eu acho que já, dando um gancho aí para as perguntas, né? A gente está trazendo um caso da Gerdau, que é uma empresa global no nível de competitividade de qualidade, né? Mostrando os trunfos que o Brasil tem. A nossa cadeia, o nosso cluster, é um cluster, no meu ponto de vista e de alguns colegas, muito bem servido de autopeças, de componentes da cadeia, como o Matos falou, desde a mina, né? A gente tem o domínio tecnológico aqui na área de exposição, a gente vai ver isso, né? Componentes de empresas nacionais, profissionais qualificados no Brasil, né? Desenvolvendo tecnologia e criando a competitividade dessa cadeia, né? Acho que estamos conseguindo exemplificar muito bem isso. Agradeço aí a forma sendo conduzida. Para o público, gostaria de destacar que as perguntas para o painel, logo que a gente terminar a explanação, vão ser feitas no aplicativo obrigatoriamente. Vou receber aqui no tablet para passar as perguntas para a turma. Já convido a vocês colocarem perguntas, porque aí já nos ajuda a organizar e sequenciar o tema. E a recomendação é que escolha a área do programa oficial, em seguida selecionar este painel, o Cadeia Produtiva da Mobilidade Brasileira, e em seguida clicar nas perguntas aos palestrantes, que aí vai abrir um campo e eu vou receber aqui de forma organizada usando esse modelo de comunicação nosso. Vamos continuar então. A próxima apresentação é do nosso amigo Ricardo Teixeira Ávila, diretor de operações CEO da Sabó com o tema Competitividade Integrando Inovação e Projetos de Valor. Ricardo é um profissional com 30 anos de atuação. 30 anos já, Ricardo? Achei que era pouco tempo. Ricardo é diretor de operações da Sabó, onde responde diretamente para a construção do orçamento e gestão dos resultados das plantas. Enquanto mobiliza excelência na governança, relação com o meio ambiente, gestão de pessoas, Ricardo é formado Engenharia Mecânica Automobilística, fazer um parênteses, na FEI, vou puxar a sardinha um pouquinho, provocar o borilha aí. Mestre em Planejamento Estratégico na Administração de Empresas. E o Ricardo também, eu falo isso para a turma, nós depois de muito tempo na Sabó descobrimos, nós moramos no mesmo quarteirão por vários anos, desde a infância. Mas fui conhecer ele profissionalmente. Bem-vindo, Ricardo, fica à vontade. Obrigado, Gustavo. Quero agradecer também a tua provocação, teu chamamento, um prazer estar aqui com vocês, um prazer rever os colegas do COIC, compartilhar esse espaço nessa mesa, acho que é muito importante, agradecer também o Camilo e toda a estrutura da SAE nesse momento. É um prazer compartilhar um pouquinho da experiência e falar um pouquinho da Sabó nesse processo então de projetos de agregação de valor, basicamente com o tema das inovações. Mas também quero contextualizar, trazer para vocês a visão da Sabó com algumas marcas que são aqui nossos clientes, estão ali no centro e dividir para quem não nos conhece bem a experiência nossa com a manufatura principalmente de sistemas de vedação. Então nós temos os vedadores que são os vedadores estáticos, as juntas e temos a vedação dinâmica, os retentores. basicamente também os retentores juntas na maior parte dependentes da cadeia do aço então isso é muito importante além de um perfil de manufatura muito voltado para a especialidade de borracha com materiais especiais. Temos aqui mercados original e mercado reposição do aftermarket no mercado original um atendimento não só local mas um atendimento importante às exportações no mesmo modo que nós praticamos no aftermarket também com uma rede importantíssima local mas com esta exportação na maior parte da América Latina mas alcançando aí todos os continentes no caso do processo local do aftermarket devo colocar vocês nós temos a grande parte da nossa receita isto a gente brinca não é tarefa fácil mas a gente dá muito valor ao domínio da cadeia de distribuição a gente considera inclusive que esse domínio é parte da nossa competência core e nós temos procurado eu vou explicar isso um pouquinho ao longo da minha apresentação ter um racional muito dividido da nossa gestão um racional voltado para essa cadeia do aftermarket valorizando essa competência core da cadeia de distribuição e em paralelo quando se trata do mercado original um processo de altíssimo cuidado e busca de reconhecimento nas competências tecnológicas na inovação no produto e no processo e a gente vai falar bastante sobre isso também destaquei aqui algumas imagens só sobre as nossas operações hoje nós estamos concentrados aqui na América Latina basicamente a operação industrial com uma operação em Mojimirim a gente entende que é uma tendência com basicamente a evolução toda desse contexto de digitalização a evolução completa desse contexto da indústria 4.0 tem levado as empresas a discutir o processo de se tornarem cada vez mais leves em ativos e nós temos feito essa busca temos feito um trabalho muito importante acreditando no país acreditando no Brasil e concentramos as nossas operações em Mojimirim a 150 quilômetros daqui acho isso importante mantemos também uma operação basicamente logística e comercial em Buenos Aires na Argentina temos ainda para garantir todo o acesso à cadeia do aftermarket uma operação dedicada em Cajamar já uma operação de 7.100 metros enquanto temos 70 mil metros basicamente na operação de Mojimirim trago o destaque de que se tratando do aftermarket ainda são mais de 500 pontos de venda diferentes no país isso não é bolinho a gente brinca existe todo um cuidado importante de um racional de B2B na nossa cadeia e um racional que envolve tratar com muito carinho a camada do distribuidor alcançar o varejo e o aplicador além de ter o racional claro de que derivação do mercado original onde nós temos a originalidade isso sempre facilita muito o caminhar pelo aftermarket não nos restringimos a isso então há um processo muito importante de desenvolvimento de produtos e processos para o mercado original e outro dedicado ao aftermarket com pulsações diferentes onde nós podemos inclusive fazer ou uma reengenharia uma engenharia reversa para poder oferecer produtos diferentes nos casos em que nós não somos presentes no original hoje 70 milhões de peças produzidas ao ano cerca de 20% exportadas acho que é um número relevante dentro dessa cadeia quero destacar falando de competitividade um pouquinho da experiência de indústria 4.0 da Sabó acho que o slide ele é bastante denso mas é um pouco representativo e para inspirar essa conversa aqui com os colegas a gente tem trabalhado muito com metodologias de Lean Manufacturing já há bons anos e gostamos muito de uma ferramenta que é a ferramenta já desde 2014 nós temos um A3 direcionado para a indústria 4.0 e acho que nós fomos uma das empresas precursoras a desenvolver o que a gente chama de roadmap para a indústria 4.0 dentro dessa solução de ter realmente a trajetória traçada para a evolução digital a gente veio elencando iniciativas e todas essas iniciativas claro foram trabalhadas na linha do tempo com o desafio da priorização o que a gente tem que talvez até deixar para um segundo momento para um terceiro momento mas como é que a gente organiza tudo isso olhando para as demandas principais dos nossos mercados dos nossos clientes e olhando inclusive para o potencial colaborativo de uma rede de parceiros que eu trago ali à esquerda no alto são alguns dos que estão destacados fico com receio aqui de elencar e esquecer alguém mas de verdade muito importante colaboração na nossa rede mas aqui também destaco como um desdobramento desse A3 a competência de gestão do projeto acho que gestão de projetos é algo muito relevante que a gente tem cuidado e que eu coloco com alegria a Sabó veio já trabalhando há muitos anos com uma visão de competências específicas inclusive nos seus processos nos seus equipamentos chegando ao ponto de ter uma unidade de negócios dedicada à fabricação de equipamentos foi justamente na época do Collor com a abertura de mercado você lembrava do tema da carroça mas que nós percebemos agora não faz mais sentido nós temos condição de trazer equipamentos de qualquer lugar do mundo ainda assim as nossas tecnologias demandam muita customização e daí nós desativamos aquela unidade de negócios mas mantivemos o cérebro da organização justamente voltado para a gestão de projetos e conseguimos alinhar uma série de fabricantes montadores de equipamentos que muitas vezes não conhecem-se entre eles não existem trocas tecnológicas entre eles todos tem relacionamento com a Sabó e nós fazemos a integração da maior parte das nossas soluções vou falar um pouquinho sobre isso hoje agregamos 43 mestres e doutores 136 graduados e aí 33 técnicos dentro dessa equipe de 1.100 funcionários trabalhando basicamente com dedicação nesse projeto nesses projetos de indústria 4.0 são várias iniciativas eu não vou ficar aqui lendo todas mas só para vocês terem uma ideia de algumas que fizeram parte da primeira versão desse roadmap e isto vem evoluindo e vem aquecido com gestão periódica quinzenalmente nós sentamos a alta direção com o grupo de execução de implantação para discutir como é que a gente cuida desses projetos é relevante tratar a questão de gestão dos nossos talentos a longo prazo tratando também questões de diversidades com a mesma tônica que nosso colega acabou de compartilhar conosco mas tratando perpetuação da aprendizagem essa relação com as entidades com os governos na revisão inclusive de habilitação do nosso pessoal dos nossos processos para que a gente consiga entregar mais sempre raciocinando as nossas necessidades futuras trabalho padronizado a gente brinca muito os nossos padrões de certificação de processo certificação profissional a gente vem tratando muito ao longo dessa curva eu acredito que aqui talvez seja demais eu ficar trabalhando os conceitos da indústria 4.0 mas claro trago aqui embaixo algumas coisas nós temos a escolha de alguns pilares dentro da indústria 4.0 mas sempre está presente o tema da agilidade das metodologias ágeis das POCs as provas de conceito a gente vem trabalhando muito com isso e vou falar um pouquinho mais aqui adiante trouxe até meio escondido um painel com várias iniciativas que foram sendo distribuídas ao longo do tempo e aqui vou lhes confessar não é nem uma questão relacionada a segredo industrial ou coisa do tipo mas se me deixar eu fico aqui né Gustavo então a gente tem que esconder um pouco porque senão a gente se solta aqui e perde a noção do tempo mas é relevante trabalhar a questão do tempo dedicado a avaliação de experiência dos nossos usuários experiência do mercado né user x que a gente fala nesse racional o mercado original com as suas demandas e aqui vamos trabalhar o mercado original pensando nas montadoras mas nos seus principais tiers que a gente vem trabalhando de muito perto com eles né e trabalhar o aftermarket como eu falei até a ponta do aplicador e isto a gente começa a trabalhar essas experiências comungando de novas demandas presentes nesse momento digital né trabalhar um pouco até os leads lá na aplicação das soluções no instagram daquilo que a gente pode oferecer no linkedin em outras ferramentas no nosso site um catálogo digital quer dizer são itens relevantes e demandados pelo nosso mercado a gente tem que estar muito atento a isso temos a nossa jornada LIM tão importante quer dizer eu não poderia tratar questões tecnológicas mais avançadas manufatura avançada sem trabalhar fortemente principalmente estabilidade básica mas todas as ferramentas LIM que a gente pode lembrar agora a gente veio trabalhando com muito carinho e em especial com fluxo de valor quando a gente fala de indústria 4.0 no nosso racional nós temos uma operação integrada altamente integrada com mínimo de transbordos nós procuramos trabalhar muito a maximização do capital empregado em tudo e em estoques por exemplo trabalhando muito o giro de estoques o giro acelerado e nesse contexto há muita conexão de equipamentos com equipamentos com instrumentos por exemplo de internet das coisas mas com todo o restante de instrumentação supervisora que a gente pode imaginar trabalhamos a integração do supply chain a gente entende também muito importante já desde ali da década de 90 96 98 começamos a trabalhar fortemente cada um dos pontos eu vi também o colega falando do SOP e de outras soluções acho que nós estamos muito em fase trabalhando a digitalização em todas as interfaces que também se conectam com a operação são 80 anos celebrados esse ano a Sabó está celebrando 80 anos agora foi feito 22 de abril a nossa celebração e a gente tem o desafio de se apresentar como uma a gente brinca uma senhora idosa extremamente esperta ágil e pronta para celebrar outros tantos 80 anos acho que é esse o grande ponto eu trouxe aqui um filminho e eu vou ficar aqui preocupado de clicar o próximo e esse filminho não entrar talvez eu precise de ajuda aí atrás olha só eu preciso de ajuda ele voltou será que alguém me ajuda lá Gustavo para dar uma clicadinha no filme ah legal muito obrigado simplesinho curto mas eu tenho aqui apenas um exemplo é um exemplinho simples esse é um robô da Universal Robots é um dos nossos parceiros ali ele foi oferecido naquele momento pela Apollux para quem não conhece esse é um robô colaborativo acho que a maior parte de vocês já tem contato mas o que eu gosto isso é de 2013 para vocês terem ideia a Sabo foi a primeira empresa a desenvolver uma ART para trazer robôs colaborativos ao Brasil acho isso muito importante o robô colaborativo é esse que trabalha livre de qualquer cercado qualquer gaiola está absolutamente à vontade para o contato humano e está agregando e solucionando questões de ergonomia etc eu brinco tive a experiência de trabalhar com o nosso acionista e apontar para ele uma fotinho com o crachazinho no robô e o meu acionista ficava me olhando a gente falava eu sou um novo colaborador e este é um dos itens nós trouxemos hoje nós temos 17 que estão de verdade potencializando o crescimento da empresa nós não trocamos nenhuma pessoa diretamente pelo robô o que nós fizemos foi crescimento do processo eu tenho experiências de linhas que chegaram a ter 15 pessoas por turno atuando nelas e isto hoje foi evoluído veja nós chegamos a meia pessoa porque hoje uma pessoa dá conta de duas linhas similares basicamente com esse conjunto de soluções eu não estou falando claro apenas de robôs colaborativos eu estou falando de uma série de recursos conectados e que estão realmente transformando essa indústria para vocês terem ideia aqui é o layout da nossa planta Fabril nós temos já 130 equipamentos extremamente conectados e trabalhando com alta transparência basicamente o acesso em tempo real a todos os dados manufaturados tudo isso aqui tem uma linguagem que diz muito para a gente a operação ela é dividida em alto volume e vocês conhecem os volumes brasileiros e alta variedade a gente tem muita preocupação de também oferecer indústria 4.0 e alta tecnologia para aquilo que significa atender demandas diferentes customizadas é um pouco da customização em massa aqui eu trago uma visão também olhando para a digitalização das preocupações com cyber security a gente vem fazendo uma série de trabalhos todos nós andamos sendo afetados com alguns prestadores desde serviços de consultas médicas laboratórios clínicos etc tanta gente andou sendo atacado recentemente e é uma preocupação nossa cuidar com muito carinho de todo esse processo mas passamos por avaliações de maturidade digital a Catec tem nos avaliado nós temos uma parceria também com a GV que tem participado de processos de avaliação da maturidade digital e a gente entende que tudo isso é uma jornada aqui embaixo a gente coloca um rapazinho andando e se deslocando desculpa que ali em cima fica meio fora de foco na ampliação mas eu não me julgo pronto claro nós estamos trabalhando e já passamos por uma fase de transparência há uma preocupação de atingir uma alta predição e quem sabe uma adaptabilidade automática pronta dos processos é um pouco isso são várias iniciativas que a gente tem eu brinco da mesma forma que trouxe o robô colaborativo com o crachazinho eu trago um bonequinho ali na ponta que é o robôzinho do RPA há uma experiência tão interessante de você imaginar um robô como aquele primeiro que foi visto e pouca gente pensa nesse robô que ele é invisível a verdade é que para eu tirar essa foto dele eu tive que ser rápido estou brincando mas o robô ele é invisível para quem conhece um pouquinho de Robotic Process Automation são várias soluções de automação de atividades administrativas desde emissão de notas fiscais até a gente brincava um pouco eu falava até de leitor de diário oficial quantas demandas nós não tínhamos de horas de gente preocupadas com o diário oficial buscando itens que podiam se relacionar a demandas regulatórias da nossa operação hoje tem um robô que lê isso automaticamente e o robô está constantemente disponível são soluções diversas aplicadas a questão financeira a questão de relacionamento de compras logística e etc então eu não vou me demorar aqui lendo todos esses pontos até para poder respeitar o nosso tempo Gustavo mas estou pronto aqui aberto as interações e acreditando que temos muito a trocar aqui com essa banca muito obrigado obrigado a você Ricardo a ideia é essa a gente trazer casos emblemáticos que mostram a possibilidade e a gente teve a felicidade de trazer duas empresas nacionais históricas e a gente consegue ver que é possível fazer e a gente quer que isso se acelere nós da SAE queremos que a inovação o desenvolvimento da cadeia se acelere por isso que a gente traz mesmo dentro de algumas confidencialidades algumas coisas assim casos bem visuais para entender como é possível e como está se fazendo para que? para a nossa cadeia como um todo se incentivar ter as iniciativas e a gente desdobrar os trabalhos tá ok? muito obrigado Ricardo pela apresentação convido agora o quarto e último tema o Anderson Vicente Borilli professor do ITA para apresentar o tema projetos rota 2030 integração competitividade da cadeia produtiva bom dia a todos obrigado Gustavo queria agradecer toda a equipe SAE em nome do Gustavo aqui pela oportunidade de vir falar um pouquinho do que a gente tem trabalhado e ainda mais na participação dessa bancada toda aqui duas empresas já colocadas aqui Sabó todo lugar que a gente vai falar de Indústria 4.0 é a Sabó já foi na Sabó já viu a Sabó exemplo muito forte é Gerdau uma multinacional brasileira que a gente tem que ter orgulho e também com a equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia eu particularmente tenho acompanhado muito os trabalhos antes desses governos ainda tem uma jornada muito intensa que veio feita acompanhando o Paulo Alvinho lá antes da posição de ministro então eu sei da seriedade do trabalho e da competência do pessoal que está lá então é uma satisfação estar aqui e falar um pouco de algumas coisas que eu espero talvez instigá-los a olhar para as oportunidades a gente foi atropelado nesses últimos anos por uma pandemia que óbvio faz a gente ter que ter algumas ações emergenciais mas tem algumas ações que elas estão no dia a dia que a gente precisa sempre relembrar deixa eu ver se eu consigo me entender está dando um pouco de interferência aqui estão ouvindo bem? tá acho que é não sei se é meu microfone mas óbvio né se a gente for falar aqui de cadeias produtivas não tem como não falar da tal da manufatura avançada já foi colocado aqui eu gosto de trazer dois conceitos aqui o conceito alemão que fala assim olha que interessante vamos transformar nossas empresas em organismos ágeis para responder rapidamente as mudanças do ambiente externo o que eles colocam lá no relatório de 2013 poxa a pandemia foi o maior exercício disso né meu Deus do céu o que aconteceu como é que a gente responde rapidamente para isso acaba sendo embora eles destaquem a integração da cadeia acaba sendo muito bom um exercício interno das empresas trazer as tecnologias implementar dentro do seu chão de fábrica mas tem o conceito americano também que é interessante que eles falam o seguinte olha nosso problema é que a gente quer uma política de inovação que vai ser baseada nessas tecnologias novas que estão surgindo aí e aí a gente vai poder se diferenciar em termos de produtos que os outros não conseguem fazer esse discurso é lá de 2011 eu queria fazer uma breve provocação aqui porque a gente de novo atropelado pela pandemia essas tecnologias que elas estão aí a gente vai ter que trabalhar com elas talvez as palavras saiam de moda mas como a gente precisa do Lean até hoje a gente vai precisar trabalhar nas questões da manufatura avançada ou o nome que você for dar para isso eu queria só fazer umas provocações aqui 10 anos atrás como é que era nossa vida 10 anos atrás a gente estava mudando isso ainda em 2012 o ano que o Facebook superou Orkut lembram disso nem Facebook a gente usa mais essa foto foi emblemática do anúncio do Papa em poucos anos todo mundo tinha seu celular tirando foto os 5 casos mais vendidos 10 anos atrás nenhum deles mais é produzido a música mais tocada Gangnam Style a gente não escutava no Spotify porque ainda não existia a gente assistia filme de forma diferente não tinha o Netflix não tinha o iFood Uber também não tinha a gente também não tinha tomado o 7 a 1 ainda então 10 anos a nossa vida pessoal mudou a forma como a gente se desloca a forma como a gente assiste filme a forma como a gente ouve música a forma como a gente até se alimenta ela mudou nisso 2012 também foi um ano interessante do ponto de vista eu falei dos conceitos na manufatura mas também para a inovação uma patente base lá dos sistemas de manufatura aditiva acabou caindo pelo prazo 20 anos o que permitiu lá os Fab Labs da vida criar um ambiente muito mais dinâmico na época dos makers para fazer isso então 10 anos gente 10 anos a nossa vida mudou e aí a gente estava nesse processo de compreensão o Ricardo já colocou aqui o relatório da Catec também mostrando os estágios ali de evolução 2016 e 17 ainda os próprios alemães falando olha a gente não entendeu muito bem o que são esses conceitos da indústria 4.0 a gente precisa avançar mais nesse negócio principalmente nas questões de organização e cultura organização e cultura se a gente colocar de um ponto de vista não só tecnológico a indústria 4.0 significa você colocar processos de inovação no seu meio produtivo onde tradicionalmente as pessoas são acostumadas a padronizar processos a gente quer o ISO 9000 a gente quer fazer sempre igual de repente para lá como é que eu pego essas pessoas que estão acostumadas a padronizar processos e colocam eles num meio de inovação com cultura que a organização permite desses caras a trazer todas aquelas ideias fiquei maravilhado com a lista de iniciativas que vocês têm como é que você faz isso a organização precisa estar preparada para esse tipo de ação dar vazão para essas ações que acontecem lá pelos funcionários não adianta você pegar o cara mais criativo do mundo e engessar ele e não deixar ele fazer nada qual a efetividade que você vai ter então nós estávamos nesse meio caminho tentando entender isso aí veio 2020 aí ferrou tudo e não tem jeito a gente tem que trabalhar com isso o que o mundo começou a falar assim é o seguinte legal a gente estava nesse caminho aqui da indústria 4.0 Estados Unidos lá com a parte da inovação os alemães lá falando vamos botar tecnologia na nossa casa aqui e aí ficou muito mais claro que quando um elo da cadeia que às vezes está lá do outro lado do pacífico não te entrega o container porque ele prefere vender para a Europa que vai ter um frete de retorno mesmo pagando 10 vezes mais do que deveria você fala assim pô fiquei na mão por causa muitas vezes de um produto relativamente simples mas que eu não tenho mais capacidade local de produção como é que faz? e aí o mundo começou a olhar para as cadeias produtivas com um termo resiliência precisamos ter as cadeias mais resilientes precisamos estar mais próximos disso então muita coisa está acontecendo nesse sentido de setor automotivo todo mundo sabe que é bem agressivo em relação aos seus fornecedores por questões de centavos muitas vezes você deixa uma parceria de longo prazo e troca o fornecedor será que esse modelo ainda é sustentável numa perturbação como essa? será que não existe uma forma de fortalecer esses elos? então essa óbvia a pandemia ela exigiu muitas ações emergenciais eu particularmente destaco esse relatório dos Estados Unidos tem dois relatórios o governo Biden quando ele assumiu foi no meio da pandemia então logo que ele assumiu também com o compromisso de manter lá os empregos os Estados Unidos estavam com essa preocupação passou pelo Trump pelo Biden com a mesma preocupação de trazer os empregos eles Biden o governo ele exigiu dois relatórios um de 100 dias quais eram os principais problemas o que podia ser feito rapidamente e um de um ano com temas prioritários áreas importantes que deveriam ser atacadas e eu gosto muito dos exemplos porque tem coisas assim tão simples quanto comunicação do tipo faltou motorista de caminhão por que faltou motorista de caminhão não tinha tem pessoas tem o que está acontecendo juntaram as associações das autoescolas deles com as emissões das carteiras de habilitação nosso DETRAN e fizeram uma força tarefa para expedir carteiras rapidamente quer dizer não precisa muita coisa para isso basicamente pessoas querendo trabalhar nesse sentido ideias e colocar isso em prática até coisas simples mas até coisas que só o americano consegue fazer como avaliar 19 variações de vacinas para o covid com investimentos bilionários mas eles definiram áreas estratégicas que eles querem as cadeias que eles não dominam mais terras raras imãs tem uma série de áreas estratégicas que eles colocaram lá e eles definiram como sendo importantes para eles e tem algumas ações que a gente pode olhar assim poxa espera lá isso aqui acho que faz sentido para a gente pode nos auxiliar aqui também então se a gente começar a olhar manufatura em 2.4.0 ele podia ser confundido com a ação porteira para dentro só fechada não é e a pandemia veio para mostrar isso mas como é que a gente faz agora como é que a gente trabalha mais nesse sentido qual o caminho que a gente vai eu entendo que o caminho continua sendo seguir algumas coisas que estão lá nos modelos da indústria 4.0 porque eles trazem vários conceitos é o conceito do Lean nos processos não nos processos produtivos mas no RH por exemplo é desperdício a indústria 4.0 fala em latência é desperdício do tempo que você não está fazendo nada entre as suas duas decisões você só está esperando é Lean então alguns conceitos não vão morrer a gente precisa atender entender olhar esses caras e aplicar eles em todas as áreas da nossa empresa eu vejo que a direção não está muito fora do que a gente estava a gente foi atropelado a gente passou por uma dificuldade muito grande e a gente precisa agora retomar aí algumas ações que são também mais estruturantes médio e longo prazo não só as emergenciais que a pandemia demandou e aí eu queria trazer alguns exemplos que eu acho muito relevantes de formas como a gente pode implementar essas coisas por incrível que pareça a gente tem um momento que tem umas coisas muito legais o colega Matos já mostrou uma série de ações do governo tem uma que ainda está muito mal usada eu estava com o Gustavo 15 dias atrás num evento do Rota lá da Fundep Vitrine Tecnológica e a gente via ainda uma reclamação em momentos até desconfortáveis da academia não conseguindo conversar com a indústria é um negócio bizarro isso nenhum país desenvolvido tem dificuldade de relacionamento da academia com a indústria e mais quando a gente fala assim agora eu estou preocupado não só com a minha empresa mas eu estou preocupado com a cadeia essa relação tem que envolver a cadeia senão eu não vou resolver o problema do tier 3 4 sozinho eu preciso trazer esse cara junto para a mesa construir a solução junto porque a gente precisa de engajamento a gente precisa de envolvimento pessoal a gente precisa da cultura do cara que ele entenda como é que ele faz esse processo eu queria trazer alguns exemplos aqui eu obviamente eu sou como o Gustavo falou eu sou professor no ITA mas eu acabo tendo algumas funções na IA principalmente faço parte do conselho e acabo participando em algumas definições do Rota por exemplo na linha 4 linha 4 de ferramentarias e a gente tem focado muito nesse tipo de projeto a gente quer projetos que envolvam a cadeia e aqui tem um exemplo de 3 coordenadores de projetos lá do ITA junto com o pessoal da FGV que falou assim a gente precisa olhar a competitividade desses caras engenheiros beleza vocês são tecnológicos mas competitividade tem outros fatores aí que a gente pode contribuir então professores de áreas complementares se juntaram em 3 projetos juntaram mais de 20 parceiros também em todos os tiers da cadeia para discutir a OEM geralmente sabe o que ela quer e cada parceiro traz a sua contribuição para discutir isso a cadeia a cadeia está representada ali e quando eu falo a cadeia tem as grandes montadoras mas eu tenho muito orgulho de ver por exemplo aqui uma empresa que chama Altasa representada ali pelo egresso Jorge Grip que ele participou de um projeto de pesquisa não vou falar quantos anos para eu não entregar a idade alguns anos atrás mas conheceu o setor resolveu abrir a sua empresa junto com outros sócios está hoje no parque tecnológico lá em São José e agora ele traz a tecnologia dele para complementar essa questão dos projetos então aqui a cadeia está representada níveis da cadeia startups dentro de um ambiente neutro onde as discussões acontecem nesse evento que a gente estava na vitrine tecnológica foi muito interessante porque aconteceu algo que o pessoal comentou lá que eu achei fantástico ferramentaria da GM com a ferramentaria da Volkswagen uma contratando serviço do outro isso eu achei fantástico porque o concorrente não está aqui do lado São Caetano São Bernardo o concorrente está lá fora o problema é a gente tem que ser melhor que o chinês que está mandando 70% ou 80% dos motos para o Brasil se a gente consegue isso num ambiente vai neutro que as pessoas tenham essa confiança com todas as questões de complais que eu já estava falando antes resolvidas a gente fortalece o nosso setor não vai ser uma empresa serão várias empresas então esse tipo de projeto ele está acontecendo e ele está acontecendo por algumas iniciativas que eu acho que vale a pena destacar também aqui o Mib que é uma iniciativa eu até vou pular coordenada pela SAI esse rapaz ali o Erwin que está sentadinho ali esse cara foi um dos um dos mentores disso fala olha por que que a gente fez um esforço gigantesco na pandemia para fazer respirador face shields todos os equipamentos que estavam faltando por que que a gente não pode pegar essa mesma lógica e agora e replicar para outros outros setores a gente está com a cadeia disruptiva a gente está dependendo de um monte de coisa fora por que que a gente não pode fazer no Brasil de volta a isso então foram criados vários grupos de trabalho para discutir as demandas as necessidades disso esses grupos de trabalho são compostos por associações aquelas associações que estão listadas ali fazem parte a SAI com o Erwin é o coordenador geral disso junto com o Ministério da Economia e tem reuniões periódicas para discutir as oportunidades que estão acontecendo ali e são setoriais não são de empresas então ali tem que estar a cadeia envolvida se não tiver a cadeia envolvida isso não acontece não acontece não é para uma empresa se dar bem é para a cadeia ser estabelecida e eu coloco aqui alguns exemplos eu tenho ajudado particularmente lá no grupo de metálicos lá pela EA que criou subgrupos e eu gosto muito do grupo agrícola o agro pessoal que faz trator que faz máquina de construção civil está muito distante eles não sabem por exemplo que eles podem participar do Rota por que que isso é importante porque o deixa eu ver se consigo voltar o MIB só tem uma característica que não é tão boa ele não tem dinheiro ele organiza identifica demandas mas ele não tem dinheiro para fazer as coisas só que o dinheiro tem no Rota a gente tem praticamente 800 milhões de reais ainda não não gastos no Rota 800 milhões 400 milhões dados da metade do ano não foram nem empenhados ainda por que faltando bons projetos poxa pera lá vai dizer que a gente a gente tem dinheiro vai dizer que vai dizer que as instituições nossas são ruins feio mauá né que os nossos engenheiros são ruins eu acho que não se vocês estão acompanhando lá a briga que está dando lá em São José com o clãs aeroespacial que os caras de fora estão contratando toda a engenharia eu acho que a gente não tem engenharia ruim no Brasil não a gente tem boas pessoas a gente tem boas instituições a gente tem boas empresas por que as coisas não estão acontecendo na minha opinião porque a gente ainda precisa melhorar a nossa forma de organização a forma como a gente trabalha e colocar todo mundo na mesa sentar e discutir essas coisas então tem dinheiro no Rota mesmo as empresas que não são que não foram credenciadas no programa elas podem se beneficiar no capítulo 3 que é onde tem esse dinheiro para pesquisar e desenvolvimento e tem essas oportunidades para desenvolver então daquele exemplo ali que eu estava falando do MIB gerou demandas a gente levou lá para a linha 4 do Rota e fez editais específicos por exemplo para manufatura aditiva de moldes de areia que não tinha no Brasil várias empresas queriam mas o equipamento é caro sozinha ela não consegue comprar vamos levar para um edital desde que você vai atender o setor e você tem a possibilidade agora também foi fechado para moldes para pneus a gente não faz moldes para pneus no Brasil tem uma empresa fazendo o que está acontecendo qual que é a dificuldade então foi criado editais por exemplo também para isso para roto moldados peças grandes para injeção de polímeros em baixo volume de produção então a gente tem a possibilidade de identificar essas demandas de uma organização setorial pelas associações levar isso para os coordenadores dos programas do Rota e colocar em editais para isso só que os projetos tem que ser robustos tem que ter a cadeia tem que ter um monte de gente envolvida e o caminho está aí então a provocação que eu queria fazer na verdade é um convite vamos participar vamos participar mais levar demandas participar pelas associações entender o que está faltando o que está precisando construir esse caminho junto construir bons projetos que dinheiro tem e se a gente não usar esse dinheiro eu tenho certeza que o próximo ministro entra lá ver um bilhão parado eu acho que não é uma boa mensagem eu acho que a gente tem que usar isso com muita consciência esses recursos tá bom gente então estourei um pouquinho o tempo agradeço a colaboração de vocês obrigado Gustavo muito obrigado Borili muito obrigado Borili ótima provocação acho que concluiu o ciclo de apresentações eu convido a todos a fazerem perguntas mandarem perguntas e vamos assim que assim que receber algumas perguntas já recebemos algumas fazer a provocação e puxar essa turma aí pra cima o Borili falou do evento do lá na FEI uns 15 dias como chama Rota Tech falando do Rota 2030 uma das coisas que eu mais gostei de ouvir eu não lembro se foi um colega da Estelantes ou da Volkswagen que falou pessoal até pouco tempo atrás a área de inovação a área de mudar as empresas era muito difícil e a gente não tinha recurso não tinha dinheiro pessoal agora fizeram uma sacanagem com a gente tiraram a nossa muleta porque tem gente capacitada tem tecnologia e tem até recurso pra gente fazer os projetos e eu acho que isso é a mensagem que a SAE precisa trazer pra comunidade tirar aquela máscara do cachorro vira lata que eu ouvi muito dentro da GV em entidades bem representantes com força um conceito de vira lata que quem conhece os projetos na frente não sente isso quem conhece a cadeia de autopeças brasileiras não sente que o problema é falta de tecnologia tem outros fatores que é aí que eu quero provocar aqui no nosso grupo que fatores são importantes para competitividade efetiva já mandando uma pergunta aqui eu gostei da pergunta do Marcelo alinhado Marcelo Martin da Volkswagen nosso colega de COI que fez uma pergunta que é a seguinte na visão dos palestrantes e aí jogando aberto para todos sobre a indústria 4.0 o Brasil estamos no início ou seja atrasados ou em linha com o que é feito no cenário internacional bom tá me ouvindo então né sim bom a nossa opinião que a gente tem muita coisa feita tem muita coisa feita mas estamos atrasados eu acho que a gente devia e poderia temos condições de estarmos mais avançados eu acho que ainda a gente está começando essa discussão não conseguimos engrenar do ponto de vista de dar capilaridade a ela evidentemente temos empresas situações de excelência aqui e ali exemplos e cases mas eu acho que a gente não está preparado ainda para todo o debate que envolve essa questão da indústria 4.0 tanto do ponto de vista da própria transformação das empresas das indústrias em si quanto do ponto de vista dos impactos que isso tem para a sociedade para o Estado para o mercado como um todo novo tipo de profissional que a gente precisa novo tipo de regulação até trabalhista que a gente precisa novas tecnologias que a gente ainda não domina de componentes e de robôs e de chips e de processos de TI que a gente não domina questão da própria internet que a gente está começando agora a catinhar na internet 5G então eu acho que a gente está no caminho certo está no caminho certo temos acompanhado e olhado o mercado internacional e o ministério está atento para isso tem câmaras o ministério tem uma área específica acompanhando esse debate mas na nossa opinião a gente ainda tem que digamos assim suar a camisa para alcançar os patamares mais elevados como o Gustavo colocou na nossa opinião nós temos todas as condições de dar passos maiores nesse sentido temos gente temos tecnologia temos material e temos dinheiro temos dinheiro então eu acho que a gente na minha opinião precisa sentar os diferentes atores acho que essa mesa aqui é bem legal duas empresas nacionais um professor representante de governo aqui eu acho que é esse tipo que a gente tem que colocar em prática para conseguir avançar nossa opinião lá no ministério tem uma área lá que cuida disso a gente tem acompanhado não só da indústria mas de outros setores do agro da saúde daí por diante a gente está trilhando os passos tem os caminhos que já um roadmap já traçado mas a nossa opinião que a gente ainda precisa dar saltos maiores para digamos assim dar a capilaridade e a potencialidade que a indústria 4.0 pode trazer em benefício da sociedade em benefício da sociedade então acho que a gente vai ter que conversar bastante tomara que nesses próximos anos a gente consiga fazer isso eu destaquei o PPA o plano plurianual esse tema tem que ir para dentro do PPA para a gente fazer um né então é isso nossa opinião é assim obrigado obrigado Matos posso seguir a linha aqui? show obrigado aí Ricardo acho que a gente se caracteriza muito por ser uma indústria de capital intensivo então a siderurgia geralmente demanda muito capital quando a gente fala em 4.0 mas isso não é uma desculpa não é uma bengala para a gente estar se eximindo disso muito pelo contrário então a gente tem lá uma área específica dentro da Gerdau dedicada ao 4.0 com roadmaps de investimento por ser capital intensivo e a gente vai fazendo as modificações de maneira a controlar o quanto a gente gasta para não ter um índice de endividamento elevado mas o que a gente tem aprendido com isso é o quanto as POCs dando resultado podem ser replicados nos diferentes cenários sabe e uma evolução importante de tudo isso é uma cabeça pensante dentro da organização que entenda que o 4.0 vem já sendo quase que ultrapassado pela direita não vou dizer nem que está sendo um jogo limpo por um 5.0 porque a falta do profissional na frente do 4.0 na frente da automatização da digitação da digitalização da mecanização automatização e digitalização a interação do profissional agora cada vez mais é necessária então a preparação dos profissionais que vão estar interagindo com as tecnologias ela se faz necessária e isso sim a gente tem percebido que nós temos gaps importantes para trabalhar os profissionais são escassos quando começam a ter um nível de capacitação bastante elevado eles começam a ser disputados e por vezes acabam saindo do Brasil indo para outras realidades então entendo dessa forma se me permite contrapor aqui eu lógico tenho a mesma percepção de que nós ainda temos um potencial imenso de aceleração eu não tenho dúvida que a questão do que se pode alcançar agora ela pode ser muito temperada mas até indo bem no ponto do Marcelo eu não vejo o que o Brasil hoje está para trás eu acho importante também pontuar isso as vezes a gente fica com aquele complexo de patinho feio e tem a impressão de que o resto do mundo está muito lá na frente o que existe na minha experiência que a gente tem viajado por aí são ilhas de excelência em todo lugar do mundo é muito interessante isso mesmo na Alemanha com toda toda a proximidade com o conceito com a formatação do industry 4.0 que é o tema da indústria 4.0 a gente percebe muita gente com dificuldade eu estive vendo até por uma coincidência tem um filho né Gustavo que está próximo agora de também prestar faculdade ele avança e discute na Alemanha a gente percebe que disciplinas como matemática aplicada e ciências da computação são disciplinas pouquíssimo concorridas na Alemanha olha que coisa interessante nós temos uma situação de que a Europa toda tem trazido sinais de que uma população que está envelhecendo de alguma forma nós temos uma característica de juventude de realmente pessoas que estão já nascendo são nativos digitais né isso é muito importante nós devemos cuidar de manter os nossos negócios atrativos para essa mão de obra para esses profissionais que estão chegando né a gente tem que trabalhar com aço o cara tem que gostar de trabalhar com borracha para quem conhece borracha é um negócio complicado como é que se transforma em digital o ambiente de preparação de borracha né e isso está acontecendo ao redor do mundo todo não é uma característica exclusiva do país então temos sim muito a fazer muito a acelerar e principalmente talvez seja o nosso momento acho que isso é muito importante relativizar né nós estamos vendo que com toda essa transformação que está ocorrendo especialmente no eixo da mobilidade as indústrias têm feito opções por exemplo para transferir os motores a fabricação dos motores a combustão e etc para algumas regiões do mundo até para garantir eficiência em maiores volumes há pouco tempo atrás se discutia leste europeu e américa latina eu acho que a américa latina não precisa de muito esforço para sugerir aonde tem o grande potencial e o leste europeu acabou de se complicar demais com toda a situação das tensões que estão sendo vividas acho que nós temos uma tremenda oportunidade devemos acelerar devemos colaborar como foi colocado aqui mas acho que vale destacar que não não percebo o país desestruturado ou tendo ficado para trás no selo obrigado eu gosto sempre de destacar uma questão que é o que é indústria 4.0 o termo que os alemães vendem o termo que o americano vende mas o que é importante você estar sempre buscando melhoria usando as tecnologias que estão surgindo isso ficar para trás vai vir outro termo daqui a pouco que vai ser o buzzword a gente vai estar correndo atrás mas algumas coisas a gente não vai se livrar disso acho que o Ricardo comentou tem lá fora também essa maravilha toda e tem um fator que eu acho extremamente importante nisso que é a mudança cultural e a mudança cultural demora demora para isso acontecer eu brinco lá Peter Drucker fala que a cultura come a estratégia no café da manhã se você não fizer um negócio bem estruturado para sua transformação cultural não vai acontecer porque vai voltar do que era antes então a preocupação de se a gente está para frente ou está para trás eu acho que ela deve estar mais o que a gente está fazendo para avançar o que a gente está fazendo porque eu concordo tem ilhas tem empresas que estão muito avançadas nisso tem outras que ainda não embarcaram mas a gente tem que olhar sempre para frente e buscar essa evolução muito bom ponto aproveitando a provocação que o Borilli deixou no finalzinho da apresentação uma pergunta do Marcelo Lima colega nosso dentre as qualidades do profissional brasileiro dentro desse cenário indústria 4.0 competitividade visão de cadeia ou eficiência de cadeia o profissional brasileiro aí é o mote da SAE a sociedade dos profissionais envolvidos na mobilidade vocês enxergam pontos positivos pontos negativos ou pontos para se aprimorar do profissional brasileiro frente aos profissionais de outros lugares do mundo que vocês já tiveram contato bom eu vou na mesma linha eu acho que não só os profissionais o povo brasileiro é fantástico inclusive pela sua diversidade nós somos muito diversos e essa diversidade ela nos enriquece cultural socialmente nós temos um parque tecnológico bem estruturado no país com a capilaridade espalhada pelo país todo temos centros de excelências importantíssimos tanto dentro de governo universidades públicas quanto nas empresas universidades privadas institutos de pesquisas então a nossa impressão é que nós temos digamos assim um povo uma capacidade uma criatividade e para usar essa palavra uma resiliência frente a problemas que é meio sui gêneros no mundo tanto é que com todos os problemas e dificuldades que temos estamos aí entre as dez economias do mundo então isso não é pouca coisa eu acho agora evidentemente que temos que valorizar temos que saber aproveitar então por exemplo essa coisa que estão chamando de fuga de cérebros que volta e meia a gente tem essas ondas de fuga de cérebros porque os nossos profissionais são tão requisitados pelo mundo será que o mundo é bobo vai pegar gente de excelência formado nas nossas melhores instituições nas nossas melhores universidades públicas e privadas com experiência nas empresas e levando esses profissionais que digamos assim resilientes e adaptados a dificuldade pega os nossos pesquisadores pega os nossos centros os nossos laboratórios o que que tipo assim fazemos tripa coração ou seja então na nossa opinião o que a gente falta é justamente aquilo valorizar valorizar esses profissionais de modo a não perder esses profissionais para a concorrência externa para o resto do mundo e o mundo está de olho e ainda mais hoje que não precisa deslocar fisicamente o profissional o profissional daqui está trabalhando para os chineses para os chineses ou para outro qualquer então é um risco muito grande e aí nesse sentido esse esforço aqui de manter formar e reter e manter profissionais para isso nós temos que ter dar condições criar condições o estado tem que criar induzir nessas condições e a sociedade as empresas tem que dar condições mas eu não tenho a menor dúvida eu sou daqueles daqueles otimistas que eu acho que uma das coisas que o Brasil tem de melhor é o seu povo e a nossa capacidade de ser resiliente ser criativo desenvolver temos tecnologia instalada e eu acho que assim nós não perdemos em nada para o resto do mundo não em várias áreas evidentemente são complementares tecnologias agora em várias áreas do conhecimento nós brasileiros estamos aí bem posicionados em rankings de publicação de artigo em rankings de desenvolvimento tecnológico de produtos de processos produtivos veja a nossa capacidade de tirar petróleo no pré-sal então nós não digamos assim estamos longe de ser vira-latas viu Gustavo eu acho que a gente tem que ter a capacidade de aproveitar essas pessoas então fazendo o link com a pergunta anterior da indústria 4.0 a gente tem isso mesmo fazer essa passagem de pegar esse pessoal pegar esses jovens que estão chegando aí e já nativos digitais e trazer para uma nova mentalidade para digamos assim dar um passo na nossa cultura em relação a essa geração nossa que está ficando para trás meu filho está fazendo engenharia engenharia mecânica na USP você conversa com ele é outro mundo é uma geração de diferença mas é outra história outro patamar e aí esse esforço ele por exemplo além de fazer engenharia ele está fazendo mandarim então ele já está de olho na China vacilar daqui a 3 4 anos os chineses então eu acho que a gente tem gente boa mas tem que valorizar essas pessoas para elas ficarem no Brasil trabalharem pelo Brasil e isso passa evidentemente por remuneração por condições de trabalho por condições digamos assim de desenvolver a potencialidade que essas pessoas têm mas nós não somos nada digamos assim esse complexo de vira-lata não eu acho que o Brasil o seu povo os seus profissionais é assim são motivo de orgulho nosso então é aproveitar melhor isso é valorizar mais isso para não formarmos gente boa e perder essas pessoas para outros países né eu acho que é assim obrigado obrigado Matos alguém quer complementar acho que eu não vou ser repetitivo mas gostaria só de trazer alguns posicionamentos assim com exemplos né recentemente a gente teve na Itália num congresso de aço aplicado para basicamente caminhões e nossas linhas de pesquisa estavam extremamente alinhadas com o que estava aparecendo na Europa toda né eles trabalham muito em consórcios de várias indústrias siderúrgicas e o que nós pesquisamos aqui desenvolvemos aqui estava extremamente alinhado com o que eles pesquisam ou seja só reforço o que o Carlos disse o que tem de ponta fora nós também temos aqui e isso é através das pessoas através do pesquisador sabe o que falta eu acredito muito é a gente trazer essa visão mais humanizada para dentro das empresas para dentro dos institutos de pesquisa para dentro da nossa sociedade né se o nosso colaborador se o nosso pesquisador se a pessoa que está trabalhando conosco tiver segurança do lugar que ela está trabalhando se ela estiver trabalhando de forma feliz o resultado vai vir cada vez mais a gente tem que migrar para uma situação de mirar menos medir o resultado para mirar mais medir o meio a se chegar e o resultado vai vir então no sentido das pessoas da humanização então eu acredito muito nisso na humanização provocando ambientes que segurem as pessoas aqui eu nessa linha eu concordo eu acho que eu já até tinha dado o exemplo nosso profissional é extremamente qualificado ele relaciona bem é fácil de lidar eu tive a oportunidade de morar 3 anos na Alemanha então falar um pouco dessa experiência tomando cuidado para não ficar no machismo mas o que eu vejo que a gente tem de bom essa capacidade esse jogo de cintura o engajamento em alguns outros lugares o alemão ele faz o que é o quadradinho dele sair um pouquinho ele tem dificuldade em trabalhar nisso talvez o que falte para a gente é um pouco mais de colaborar colaborar no nosso meio às vezes a gente quer resolver tudo sozinho a gente tem um jogo que não consegue resolver tudo então vou resolver tudo sozinho talvez um exagero nesse ponto o alemão tem muito o que eles chamam de Arbeitskreis eles pegam grupos de várias empresas concorrentes mas vão trabalhar junto num determinado desenvolvimento porque ele sabe que sozinho ele não consegue fazer então ele compartilha junto com alguns que se diferenciam do restante então são formas que no Brasil é muito difícil de implementar isso daí parece que cada um está puxando um pouco para um lado e não tem um alinhamento muito claro acho que se a gente conseguisse trabalhar um pouquinho mais nessa questão de organização entendendo as estratégias respeitando obviamente cada estratégia própria das empresas a gente teria um resultado muito mais significativo obrigado eu também vou tomar cuidado agora para não ser repetitivo mas eu corroboro com os pontos que foram agregados e destaco talvez uma preocupação com a formação técnica vejo que há um espaço interessante para se trabalhar ali do ensino médio para as universidades há um processo a ser cuidado tanto no ensino técnico quanto de tecnologia a gente percebe que algumas nações estão dando muito foco nisso e há uma evasão escolar ainda importante acho que nós poderíamos estar muito acelerados nessa questão acho que é o ponto que eu trago também para reflexão e associo a isso algo que talvez mereça um outro painel um outro capítulo mas quando a gente potencializa toda essa digitalização que está mais focada no que estamos tratando hoje devemos lembrar o recém-marco do 5G você imagina todo o potencial que a gente pode extrair neste momento já de todo esse trabalho de digitalização com o cloud e o cloud com o 5G isso tem todo um campo de atuação que envolve educação e preparo também acho que nós precisamos colocar combustível nisso e no restante estou com vocês obrigado pessoal temos várias perguntas aqui o Erwin mesmo fez pergunta para a Gerdau para a Sabó que tipo de peças e cadeias a gente deve focar no caso da competitividade brasileira muito alinhado com o tema mas eu queria pedir uma última palavra de cada um de vocês e incluir se possível nesse depoimento uma pergunta do Marcelo Marti como nós podemos alavancar a integração indústria academia e a cadeia produtiva e aí pega o gancho nas pessoas também uma última palavra de vocês bom primeiro pensando aqui na questão colocada uma questão muito boa nós governo nós Estado temos feito um esforço nesse sentido porque isso é um mantra que nos assombra e a gente na hora não consegue não consegue botar pesquisador dentro da empresa não consegue botar as empresas dentro dos institutos de pesquisa e daí por diante isso é um esforço de Estado estou falando não é um programa de um único governo é um esforço que já vem há bastante tempo no sentido de reverter isso no sentido de colocar dentro das universidades incubadoras de empresas aceleradoras e parques tecnológicos no sentido de colocar laboratórios abertos para as empresas participarem dentro das universidades ou seja uma política de governo uma política de Estado tentando aproximar as empresas da academia e o contrário também nós temos não sei se vocês têm esse dado mas nós formamos muitos doutores e mestres por ano são assim um número bem razoável nos últimos tempos para cá o número de doutores e impressionantemente esses doutores não vão para a iniciativa privada não vão para as empresas ou eles continuam dando aula se formam doutores e vão ficar dando aula na universidade lá dentro do seu laboratório ou vão trabalhar no governo vão ser burocratas do governo vão trabalhar muitas vezes fora da sua área de formação então também é um esforço no sentido de botar esse pessoal da academia para dentro das empresas e aí ao final da minha apresentação eu destaquei alguns programas que a gente tem nós do Ministério da Ciência e Tecnologia mas tem outros na área de educação na área da saúde no sentido de trazer fazer essa aproximação fazer superar esse vale da morte que tem um monte de pesquisas e conhecimentos sendo gerados e que não se aplica na prática e tem um monte de problemas e questões reais aqui da vida das empresas e da sociedade que não são pauta da academia então é um esforço que a gente tem feito e aí a SAE da vida as empresas propriamente ditas os institutos de pesquisa eu acho que tem que se antenar nisso e ir discutindo as próximas gerações como falamos eu acho que a gente não quer ver essa discussão eu não gostaria de ver essa discussão de novo o meu filho fazendo essa discussão a academia está separada da empresa olha meu avô já falava isso e a gente tem tentado tem tentado tem tentado então muitas vezes Gustavo eu acho que é muito mais uma coisa de consertação mesmo entendermos isso como um projeto nacional um projeto de nação um projeto de país e fazermos essa aproximação porque é isso temos gente boa formamos gente boa e ainda temos esse gap de comunicação os governos tem tentado fazer isso eu sou testemunha no governo federal há 20 anos a gente tenta fazer isso em todo lugar que eu passei essa conversa a academia está longe da empresa a empresa a gente tem tentado fazer isso e temos conseguido eu acho que aos poucos a gente tem conseguido por exemplo esses ambientes inovadores que eu falei parques tecnológicos aceleradoras incubadoras laboratórios e programas que peguem pesquisadores e coloquem dentro das empresas eu acho que tem dado êxito então são metodologias e processos exitosos na minha opinião ainda incipientes eu acho que tem que dar escala para isso tem que dar capilaridade para isso mas eu acho que a gente tem um caminho para isso assim temos trilhado esse caminho e precisamos de ajuda precisamos de participação por isso que no início lá parece até estranho a gente falar para a empresa participe da conferência nacional de ciência sem tecnologia é esse o debate que a gente está fazendo é essa questão para as empresas as questões os problemas as dores reais das empresas estarem colocadas no planejamento de governo estarem colocadas na pauta da academia se a gente não conseguir fazer isso a gente vai e meu filho vai estar falando a mesma coisa a academia está longe do governo o governo está longe da empresa então eu acho que esse é um momento também oportuno para a gente tentar superar esse gargalo queria finalizar aqui Gustavo agradecendo em seu nome cumprimentar os demais confesso que aprendi muito aqui com vocês e é sempre bom para a gente aprender levar coisas levar pontos de vistas para o nosso trabalho ser melhorado também e focar naquilo que é importante naquilo que são dores reais naquilo que são desafios e problemas reais das empresas da sociedade para a gente também lá dentro de governo eu costumo dizer Brasília o plano piloto é meio uma ilha a gente fica às vezes meio isolado ali do resto do país não sabe o que acontece o próprio planejamento da cidade é diferente das outras cidades então esses momentos aqui que vocês nos proporcionam são muito importantes para a gente são muito importantes para a gente para a gente levar esse conhecimento de volta para lá compartilhar com os colegas colocar isso nas nossas normas colocar isso nas nossas políticas e o convite do lado contrário por favor conheçam o estado conheçam os programas conheçam o Embrapi conheçam a FINEP conheçam a Rota 2030 não é possível a gente deixar um bilhão de reais parados aí por falta de bons projetos e nós lá Gustavo em seu nome aqui mas à disposição para todo mundo deixei meus contatos aqui a gente está de portas abertas à disposição para receber vocês para atender enfim para responder demandas para participar junto de momentos como esse ou de projetos específicos pilotos e projetos interessantes estamos à disposição muito obrigado um prazer estar aqui com vocês viu? Obrigado muito obrigado Matos e toda a equipe do Ministério e conte com a gente também acho que pegando o Macaron com o Matos e trazendo um pouco também do exemplo acho que talvez ele fale por si quando a gente consegue se envolver como uma indústria siderúrgica dentro de um projeto que está nascendo desde lá do esboço dele a gente consegue agregar vários setores nesse projeto então tu consegue agregar academia tu consegue agregar indústria tu consegue agregar os diferentes etapas da indústria e com isso tu gera uma cadeia de valor uma cadeia de associações e conhecimento muito maior hoje o nosso objetivo principal é estar inserido nesse tipo de situação em projetos que ainda não saíram do papel norma para fabricar aço especificação de aço a gente encontra no mercado e chega até nós para fazer um aço agora desenvolver um aço para uma determinada aplicação ele vai com certeza envolver o uso da rota 2030 o uso do instituto de pesquisa de uma universidade de um pesquisador a integração de um doutor de um mestre de um bolsista dentro de uma indústria para que ajude também junto com isso e cada vez mais instigar sim a gente pesquisar e defender teses dissertações vinculadas com resolver problemas da nossa sociedade do nosso mundo atual então eu acho que a gente já tem bons exemplos bons exemplos disso agora é uma questão de intensificar de massificar isso é uma opinião que eu tenho sobre o que eu tenho visto ótimo exemplo Mocan acho que é a visão prática que a gente precisa passar para a cadeia mesmo Mocan muito obrigado e todo o apoio da Gerdau muito obrigado bem também quero agradecer muito a oportunidade e destacar que tem sido um prazer realmente explorar navegar pelas ofertas de programas que tem sido disponibilizados para nós no Rota 2030 nós estamos fazendo um trabalho importante acumulamos projetos assinados firmados que somam 19 milhões de reais dentro de uma operação de base nacional isso parece um valor relevante com a contrapartida de 3 milhões de 300 quer dizer isso é um sinal de fomento quer dizer de dinheiro barato realmente disponível para isso chamo atenção na integração dos trabalhos das empresas com esse ambiente com a universidade para os desafios de gerenciar os entregáveis eu tenho tido muita oportunidade de fazer trabalhos consorciados inclusive um único alvo com mais de uma universidade participando isso tem sido muito interessante no que diz respeito a gestão de projetos gerenciais entregáveis etc os alvos são diferentes a universidade ela tem muito a questão de entregar o conhecimento e parar por ali e é claro que a empresa está sempre com alvo em materializar aquilo para o mercado eu acho que encontrar o equilíbrio e a harmonização disso é o grande desafio e passa por uma questão que envolve propriedade intelectual acho aqui oportuno relembrar que quando a gente fala de ESG os temas relacionados a compliance a governance eles trazem uma outra oportunidade também então acho que o mercado está amadurecendo e isso vem a agregar para que a gente consiga construir cada vez mais ainda no ESG para concluir recentemente estava discutindo com o vice-presidente do Senai está fazendo um trabalho fenomenal construindo um novo site em Brasília para discutir oportunidades de engenharia biotec é outro ramo de tremenda pesquisa e aprofundamento para transformar os materiais na nossa indústria então deixo aqui também uma recomendação de que a gente dê o passo quer dizer que nós precisamos nos atirar um pouco e viver essa experiência muito obrigado muito obrigado novamente Gustavo e a toda a equipe da SAE e a essa audiência maravilhosa valeu muito obrigado Ricardo excelente trabalho e apresentação assertiva a forma de integrar eu acho fantástico indiscutível essa necessidade que a gente tem de integrar eu brinco que a gente precisa institucionalizar o cafezinho quando você coloca o professor junto com o cara da empresa num cafezinho conversando eles se entendem mas institucionalizar isso para discutir um projeto de pesquisa construir um projeto a gente precisa criar alguns mecanismos para isso lá no ITA no laboratório que eu atuo no CCM a gente tem alguns mecanismos a gente tem um laboratório aberto que a gente fechou um contrato com uma empresa a empresa queria usar impressora 3D de 5 mil reais ela queria usar uma bancada de furação de 500 reais por quê? porque dentro da empresa é muito difícil de operar daquela forma ela prefere colocar os engenheiros fora para isso então tem todo um processo de credenciamento de aprovação institucional etc, etc mas dá para fazer e acontece e a gente teve em dois anos 63 pequenos projetos de mais de 30 engenheiros da empresa que foram lá e começaram a conversar com a gente conhecer o laboratório aí ele vai tomar o café de verdade dele e aí ele entende os outros projetos que estão acontecendo ele sabe começa a conhecê-lo ele começa a interagir mais então o conhecimento eu acho que é um fator extremamente relevante um conhecer o outro e a gente precisa provocar isso um outro exemplo que a gente tem lá um professor lá do grupo o Sr. Rony que a gente estava falando ele tem um grupo para trabalhar com engrenagens toda a cadeia de engrenagens aí está lá engredal está um monte de gente participando lá discutindo temática faz duas reuniões estratégicas no ano discute quais são os temas mas veja aí a academia tem um papel extremamente interessante que é ser um agente neutro um agente externo as empresas estão colocando os problemas e a academia fala ah, isso é um problema então eu vou estudar isso e na próxima reunião eu te apresento o que pode ser feito e aí pode acontecer de ter um projeto com todo mundo pode ser um projeto de duas, três empresas mas você usa a academia para um ambiente neutro de academia entender a empresa e a empresa obviamente começa a entender a academia então a gente precisa ter esses mecanismos que fomentem essas discussões para que um conheça o outro e aí a academia conhece melhor os instrumentos da FINEP aqui do estado da FAPESP do Rota a indústria normalmente ela está preocupada com o dia a dia poucas das pessoas das empresas estão lá vendo todos esses mecanismos mas se estão conversando aí você começa a ter naturalidade do uso desses mecanismos volta até um pouco no que eu estava falando um pouco de questão de cultura a gente cria esses mecanismos a gente dá oportunidade e eu acho que a mensagem que eu queria deixar aqui é isso vamos provocar vamos provocar o sistema vamos provocar nossas empresas o que a gente está fazendo vamos provocar a academia chega lá para o professor e aí vamos conversar nem todo mundo vai dar a match mas vamos ser provocativos vamos ser inconformados com a situação que a gente está porque se a gente fica no conformismo que está tudo bom vai ficar igual e aí os outros ultrapassam a gente mas vamos fazer essas provocações positivas de usar melhor o que a gente tem usar melhor a academia usar melhor as empresas aos recursos que estão aí essa é a mensagem que eu queria queria deixar e novamente agradecer a toda a SAE em nome do Gustavo por favor transmita a todos os colaboradores aí os agradecimentos e os parabéns pela organização do evento que está excelente aqui muito obrigado Gustavo e a audiência toda muito obrigado do Borili também Mocan por favor Gustavo só fazer um adendo agradecer vocês da SAE agradecer a organização agradecer o teu convite agradecer todo o pessoal que estava no painel meus colegas aqui e a audiência que escutou a gente com tamanha paciência o que eu queria passar para a audiência até o registro que a gente está gravando essa sessão é a mensagem que eu concluo aqui que nós temos uma cadeia essa cadeia é competitiva nós temos pessoas recursos e métodos de como fazer isso se tornar mais competitivo a provocação para todos da comunidade todos da da nossa cadeia ou entrantes da cadeia ou personagens da cadeia sigam essas dicas tem muita coisa muita experiência um depoimento pessoal que eu conheço de perto a Sabó conheço a Gerdau é mais do que táticas planejamentos mirabolantes eles fazem a execução da estratégia e executam com rigor com profissionalismo e com equipe acho que ficou muito claro aqui esse exemplo agradeço a todos a presença vamos considerar aqui o painel encerrado convido os colegas para a gente voltar aqui aos nossos lugares agradeço enormemente a importância dada por todos aqui em nome do nosso grupo da nossa comunidade da SAE considero aqui o nosso painel encerrado faremos agora um intervalo para retornar pontualmente às 11h15 vamos receber aqui o próximo painel que é os impactos da descarbonização transporte aquaviário dos portos do amanhã que terá como mediador colega Paulo Ruh muito obrigado a todos